DJ DeyR egg lançou Oi, 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 oi Oi, 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 oi Austrália tão fam thermal A mina da zona norte, grita meu nome quando eu passo na rua A mina da zona oeste, grita meu nome quando eu passo na rua A mina da zona leste, grita meu nome quando eu passo na rua Meu nome tá famoso na boca da chuchu A noite é de cabaré, a mina da zona sul falou que tão muito louca Novinha, tu vem pra base, tirando toda a roupa E o DJ do baile, batendo o pão na tua boca E o DJ do baile, batendo o pão na tua boca Hoje avisei, a noite é de cabaré A mina aqui do Rio falou que tão muito louca A mina de São Paulo falou que tão muito louca A mina da zona sul falou que tão muito louca Novinha, tu vem pra base, tirando toda a roupa E o DJ do baile, batendo o pão na tua boca O DJ do baile, batendo o pão na tua boca O DJ do baile, batendo o pão na tua boca Meu nome tá famoso na boca da chuchu A mina da zona sul, grita meu nome quando eu passo na rua A mina da zona norte, grita meu nome quando eu passo na rua A mina da zona oeste, grita meu nome quando eu passo na rua A mina da zona leste, grita meu nome quando eu passo na rua O meu nome tá famoso na boca da chuchu A noite é de cabaré, a mina da zona sul falou que tão muito louca Novinha, novinha, tu vem pra base, tirando toda a roupa Que o DJ do baile, batendo o pão na tua boca Que o DJ do baile, batendo o pão na tua boca Eu já vencei, pô A noite é de cabaré A mina aqui do Rio falou que tão muito louca A mina de São Paulo falou que tão muito louca A mina da zona sul falou que tão muito louca Novinha, novinha, tu vem pra base, tirando toda a roupa Que o DJ do baile, bate, 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 bate com o pão na tua boca 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 Bure, dj, 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 dj Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado